A partir de amanhã, o ingresso do Parque Nacional de Brasília, onde fica a água mineral, passará de R$ 12,00 para R$ 13,00. O aumento é previsto em uma portaria publicada este mês no Diário Oficial da União e vale para todos os parques e unidades ambientais de responsabilidade do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio. O aumento de 8,3% corresponde à inflação de agosto de 2015 a setembro deste ano. Menores de 12 anos e maiores de 60 não pagam para entrar no parque. O local que tem capacidade para receber 3 mil pessoas funciona todos os dias, das 8 da manhã às 4 da tarde e conta com duas piscinas de água natural. Só lembrando que nesta quarta-feira, feriado de finados, a água mineral ficará fechada. Uma corrida para celebrar a vida. A primeira edição da Pink for Life Run reuniu quase mil mulheres no sábado no Parque do Bosque, no Sudoeste. O evento do Grupo Bandeirantes marcou o fim de mais um Outubro Rosa e mostrou que a atividade física pode ser uma grande aliada da prevenção do câncer de mama. Quem disse que chuva atrapalha a corrida ou desanima alguém? Adoro correr na chuva. Corredora, corredora. Chuva, sol, noite, dia. A gente está correndo. Quem esperava o início da corrida realizada pelo Grupo Bandeirantes, a Pink for Life Run esbanjava a animação. Olha só a dona Icuyo. Aos 72 anos, com esse sorrisão no rosto, ela tem uma dica para quem quer chegar a essa idade com disposição para correr 5 quilômetros. Qual é o segredo que a senhora tem aí para estar desse jeito aí? A alegria de viver. A alegria de viver. E disposição. Disposição e ter essas amigas maravilhosas. Aqui, ó. É tudo bem! E a Elzianita ainda aproveitou a corrida para comemorar o aniversário. O que você tem, dona Elza? Ah, não vou falar. Ah, é segredo! Antes da largada, a mulherada teve dicas de nutrição e caiu na dança para aquecer o corpo. É bom, ó. É ótimo, perfeito. E foi dada a largada para as atletas. Percursos de 5 e 10 quilômetros. A corrida, além de garantir o bem-estar imediato para essas mulheres, pode ser uma das grandes aliadas na luta contra o câncer de mama. Especialistas garantem que a atividade física ajuda a prevenir problemas de saúde. Além disso, é preciso ficar atento a sinal de que há algo errado no corpo. Somente este ano, são esperados quase 58 mil novos casos da doença. Cada passo mostra a garra e a superação. Por aqui, não tem sinal de cansaço. Por trás da corrida organizada pelo grupo Bandeirantes, uma grande estrutura foi montada. Neste estande, por exemplo, era possível encontrar produtos naturais e tudo para manter a saúde em dia. Todos os médicos e nutricionistas falam que 80% da saúde está na alimentação, 20% no exercício. Hoje nós estamos fazendo aqui os 100%. Este laboratório parceiro também tem trabalhado para combater o câncer de mama, principal intuito da corrida. O exame está doando já 708 mamografias para a cidade. Na verdade, a gente começou a doar 200 e com o envolvimento das pessoas e através das marcas da DASA, que é o nosso grupo do laboratório, a gente vai chegar em até mil no final do mês. Basta que as pessoas compartilhem as hashtags da campanha na rede social e para mais mamografias serem doadas. E você lembra da Eusianita, aquela que veio comemorar o aniversário aqui na corrida? Pois é, encontramos ela no final e com o presente nas mãos, a medalha. Mas só agora descobrimos que ela conseguiu uma vitória dupla. Além de completar a prova, ela também venceu a luta contra o câncer. Muito gratificante, viu? Primeira vez que eu participo. Muito bom. Pretendo participar de outras, né? Porque vale a pena. Eu, na verdade, já tive câncer. Já. Eu tive câncer há dois anos atrás e é por isso que eu vi essa corrida, né? Eu, graças a Deus, venci. Com lugar ou não no pódio, o que importa é a mensagem que fica. A luta contra o câncer de mama começa na prevenção. E para quem venceu essa batalha, cuidar da autoestima ganha um significado especial. É isso. Muito obrigada pela sua companhia, por sua audiência. Amanhã e quarta-feira, o Bande Cidade 2ª edição começa mais cedo, às 4h30 da tarde, porque a partir das 5h, a Bande vai transmitir o jogo entre Manchester City e Barcelona pela Liga dos Campeões da UEFA. Logo em seguida, às 7h30 da noite, tem as principais notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Bande, hein? Excelente noite para você. Juízo. Tchau, tchau. Tchau.